O nosso Alone está na tela, inclusive coberto o seu rosto ali, porque a gente vai gastar muitas gemas, a gente vai torrar todas as gemas até vir o nosso Alone Lost Canvas aqui. Além disso, vamos falar sobre um pouquinho dos bugs que nós temos hoje na atualização, que eu não disse aí no vídeo da manhã. Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu nessa flopagem e do porquê, da flopagem do evento dos deuses, se ele é o Sasha ou Alone, e também falar o porquê que eu acho que o Alone é um personagem que se deve levar em consideração, que é bem interessante para vocês. Só contribuindo um pouquinho mais com o que eu trouxe aí da review, porque eu vi que tem muitos jogadores que estão meio abalados, que não estão muito afim do Alone, então bora lá. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXX Awakening e bora. Vamos começar a falar pelos bugs aí, já que estou no vídeo falando um pouquinho mais sobre os bugs. O primeiro é referente às chaves. Nós não estamos conseguindo farmar as chavezinhas, né, hoje do Vigor. E isso quer dizer o quê? Que caso você tenha a chave, você poderá pegar as diárias, mas quem não tem chave na reserva, infelizmente, flopou. Não tem como você resgatar mais aí. Outro aqui que veio bugado é referente ao treinamento do Alone. O treinamento do Alone, ele está com a data incorreta, era para ficar duas semanas, está como semana, até o momento não tem nenhum pronunciamento da empresa, eu acredito que quando eles lançarem um pack de atualização, por exemplo, do reparo de mercenal, eles podem atualizar aqui a data de treinamento também, que historicamente sempre foi banho SSAX, duas semanas de treinamento. Eu acredito que vai ser assim, mas é a GT que a gente está falando, né? Pode acontecer que eles falarem, ah, não veio nesse pacote e tal, então vai ficar sem o treinamento. Aí dá todo aquele estresse do jogador sem o pacote do treinamento semana que vem, aí não sei como eles vão resolver também, aí depois eles dão a restituição e vem errado, então é complicado. Vamos ver se no vídeo do spoilers, que eu vou fazer para você sexta ou sábado, tem alguma informação aí também. O outro que veio aqui bugadinho também é a escolha da Guerra Santa. Esse evento aqui, ele não está com texto, mas o que você vai fazer? Você vai comprar esses cupons, beleza? Você vai gastar cupons para ter restituição de cupons, e o baú você vai escolher um desses quatro personagens, que foi como eu disse para você, só que aí esses cupons eles vêm em datas, né? Vêm parcelados esses cupons. É um evento pay-to-win e é isso. Obviamente, aqui os que vale a pena é a Sasha pegar o upskill e do Alone, mas eu não sei se o preço vale aí para pegar os upskills desses personagens. Se você achar que vale, se você é pay-to-win, tá aí como que funciona esse evento também, tá certo? Então vamos dar tira aqui no Alone e vou explanar um pouquinho mais dessas informações para vocês. Vamos ver aqui a sua animação, né? Aqui no servidor global, que pelo menos no meu joguinho é menos ruim do que o do chinês, mas aí trava também, né? O computador e não fica tão legal assim. Essa batalha épica aqui, né? Do Alone versus Sasha. E quando o tema começa a cair a ficha dele que ele perdeu o seu amiguinho, talvez, né? Ele ainda tem esperança até o fim. Os espelhos aqui ficou bem estranhos. Mas que era a proteção, né? Do... Que a Sasha tinha na... Ah, lá nos 12 templos. Esqueci como é que chama. Nas casas do zodíaco que o Alone destrói. Se eu não me engano, é isso. Então tá lá o meninão aí. Vamos conversar com as nossas 10 diárias que não veio nada de bom no meu vídeo. De manhã? É, tem nada aqui não. Vamos no peixe, então, né? Vai vir um flutite divino? Não, no máximo clássico que eu nem tenho interesse. Então eu tenho 757 gemas aqui pra gente tentar pegar o Alone. Vamos ver quantas temporárias que eu tenho aqui também. Nossa, vem nada. Deixa eu compartilhar aqui pra gente pegar as 30 diamantes. Então eu tenho aqui... Um... Deixa eu ver. Muitos diários. Tem mais de 100 diários que eu peguei do sábado. Toquei as de hoje. E tem as do evento lá do Reparo Dimensional que eu tô comprando diariamente. Nossa, se ele não é essa daqui eu nem imagino que constelação que o Alone deve ser, né? Inserir uma nova constelação aqui que eu não estou achando. E, claro, né? Que eu não vou ficar procurando. Então, beleza. Vamos testar aqui, então, no... No Camaleão, na June, ó. Pra vir vários Junis. Nós vamos na Pandorinha, né? Vai que vemos o Comandante Pandora aí. Embora tenha a própria Comandante Pandora. Mas a Pandora aqui... Que fica lá, né? Manipulando o Alone. Então, vai vir aí o Alone. Referente ao Reparo Dimensional, galera. Vamos colocar, então, os assuntos em pauta aqui. É... Referente a... Eu fiz o vídeo, né? Mostrando como faz pra vocês gerarem o Vigor Extra aí na sua continha. O que eu recomendo é bilhete de arena de treinamento. Né? Você pegar... Se você ainda não completou lá o resgate do Vigor do... Do... Como é que fala? Qual é o nome do negócio, gente? Doze Templos, né? Dos Doze Templos. Esses lugares que você consegue estocar o Vigor do próprio aplicativo da GT que, inclusive, tá tendo... Tá dando lá a gema grátis diariamente. Cola lá no aplicativo da GT. a partir das dez horas, se não me engano, começa a aparecer lá e vai dar sete geminhas, né? Vai até terça-feira de semana que vem. Não... Pra quem dá tiro ou quem não der tiro, vai lá e pega o seu geminha no aplicativo se você ainda não pegou hoje. O que que acontece? Você evita de gastar... Ah, eu tô com 50 bilhetes. Ah, beleza, né? Você tá com 50 bilhetes lá do arena de treinamento. Então, gasta. Mas o que você puder acumular de Vigor até que chega aí o pacote de atualização consertando o reparo dimensional, evite de gastar. Quem tem aí os diários, como eu disse, né? Resgata. E quem não puder, vida segue. Infelizmente, deu uma flopada aí. Acredito que a GT não deva dar uma restituição, embora deveria, né? Até mesmo pra quem não tem aí chaves, não tinha vigo acumulado, receber também essas premiações. Estamos no aniversário. Poderia ser mais uma aberta aí que até que tá ok aqui, né? Esse ano tá aparentemente melhor do que o ano passado, pelo menos essa semana, né? Então, continuando aqui também sobre os outros assuntos, referente à flopagem lá que teve do evento, né? Escolheu Deus, a Lone e a... Oh, deu um efeito diferente. Parece que brilhou mais. Foi quase, galera. Foi quase. Continuando. Referente ao evento lá do Lone. É, infelizmente, né? Fizeram a campanha, mas como eu já tinha dito, né? Na semana passada, que eu iria aderir à campanha e tal. Fiz a enquete pra verificar o interesse da galera aqui no canal também pra aderir à campanha. 81% falaram que iria votar aí no Lone também. Mas, muitos jogadores não estão, não jogam aí, né? Não acompanham YouTube. Alguns jogam casualmente também. A campanha, pelo que parece, foi muito focada na América do Sul foi como eu disse, né? Cara, se os chineses votaram na Sasha, né? Lá, por exemplo, na China iria vencer a Sasha. E acredito que na China possa ter muito mais jogadores do que o restante do que o Brasil, do que o México. Será que China, somente a China, deve ter mais jogadores que a América do Sul inteira? Tá vendo? E por isso que ficou bem discrepante. Todas as vezes, o lado bonzinho, né? o lado dos heróis, vencem. Mas aí eu aderi a campanha, né? Pra... da galera falar, beleza, né? Eu não tô tão desesperado. Tá, eu não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum SSAX 55555, né? Eu precisaria daqueles fragmentos. Mas beleza. Não vai ser aqueles 10 fragmentos que eu vou perder que vai deixar de eu upar os próximos personagens, né? Eu consigo gerenciar aí os meus recursos para que eu consiga pelo menos fechar o treinamento quase todo mês. Né? Eu consigo fechar o treinamento um ou outro eu skipo aí pra dar aquela equilíbrio quando eu não falo mais SSAX que eu vou gastar um pouco mais naquele mês. Tá certo? E o... Aí eu fiz o vídeo, né? E aí já revelei lá o resultado. Quem quiser mudar, né? E ir pra Sasha, vida segue. Já tá espolhado lá que a Sasha tava vencendo. Isso também em âmbito mundial, o primeiro cara que viu que a Sasha tava vencendo ele começou a compartilhar e todo mundo foi na Sasha. Então é um efeito dominó. Né? Então o francês foi lá no grupo da França, ó, Sasha vencendo, compartilhou. Aí vai no efeito dominó, todo mundo vai na Sasha. Então a campanha, embora eu gostei muito dessa campanha, né? Eu acho que deveria ter mais eventos assim que mobiliza mais os jogadores, os criadores de conteúdo eu achei super válido a iniciativa aí, não sei se foi do Androli ou se o Androli pegou o embalo de alguém, mas quem teve essa iniciativa aí, quem participou eu achei muito bacana mesmo, fico de parabéns tanto pela GT pra ela fazer mais desses eventos que a gente começa a discutir fora do game que gera um burburinho aí na comunidade não apenas esse evento mas um outro exemplo é os próprios easter eggs quando eles lançam os easter eggs a galera fica lá quem que vai ser o personagem qual que vai ser as habilidades dele depois que revela igual eu trouxe aí o vídeo de segunda-feira especulando como que o Camus Apuri poderia vir eu acertei que seria um personagem de aquário isso sem spoiler com ninguém porque eu recebi a imagem no momento que eu estava gravando o vídeo e nem tive como pesquisar e já acertei também o Camus então eu acho esses tipos de eventos easter eggs muito, muito legal aí da GT beleza então vamos agora na Comandante do Mundo dos Mortos para ver se vai dar boa também aqui ou não e agora eu gostaria de começar o próximo assunto que é referente o porquê que eu acho que o Alone é essencial separei aqui alguns tópicos para compartilhar com vocês enquanto vai estar demorando né 150 fragmentos eu estou agora com 35 fragmentos ainda tá um lixo mas veio 4 vamos lá ele não é quebrado tá o Alone eu não acho ele um personagem quebrado já vi várias gameplays dele né estou procurando gameplay do do Gestalt né do Acheron já tem semanas 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 aí infelizmente e não estou vendo tanto mas eu vejo que o Anony ele tem uma adesão muito alta na área do servidor chinês mas ele embora não seja quebrado ele está entre os melhores e entra como uma sinergia absurda com os melhores personagens que é Artemis Tanatos e Serafina ele tem uma sinergia grotesca com esses personagens e ainda vamos dar de bônus um Saga Sapuri né que é um personagem também aí top tier hoje no game outra coisa que eu coloquei aqui nele o Meta é muito favorável com ele por causa dos ataques em área os ataques multi-hits né os próprios personagens que eu acabei de citar Artemis Serafina Tanatos mas ainda temos o Shuri Divino Afrodite Aldebaran Divino então todo personagem que ataca várias vezes o ataque em área tem a oportunidade de aumentar ainda mais o dano causado pelo Alone já que o dano dele depende muito da sua formação para ficar ativando lá os vermelhos nos inimigos então o Meta hoje está muito favorável para o Alone e isso é muito bom e eu não vejo a curto prazo o Alone deixando de ser meta e a gente sabe que desde o lançamento do Hypnus que tirando pulando a exclamação de Atena a Tencent ela está desenvolvendo muito bem aí os seus personagens então SSX talvez o Alone por ele ser um suporte por fazer muita coisa um pouquinho de muita coisa mas muitas coisas interessantes aí também ele deve ter aí um meta bem longo até chegar o seu CR que ainda pode sei lá daqui 2, 3 anos chegar o seu CR também já me deslubrando no futuro e aproveitando a restituição presente outro tópico que eu coloquei aqui um dos counters mais versáteis para Thanatos e Serafina por que mais versáteis? é porque o Thanatos e Serafina tem counter né gente temos aí o Shion Sapuri que depende dele jogar depois e bem próximo do Thanatos e Serafina consegue mas quase ninguém usa a skill 3 do Shion Sapuri para neutralizar o Thanatos e Serafina é bem pontual já que olha falando gestalt já que o Shion ele é mais focado em geração de escudo proteger um personagem muito importante do que ficar travando o Thanatos e Serafina então é bem pontual mesmo que a gente usa o Shion para ficar travando esses dois personagens também não veio nem para compartilhar temos aí a pasta que pode tentar dar um counter de reflexão de dano no Thanatos mas nem sempre é tão efetivo assim porém o Alone de todos é o que eu acho mais efetivo porque além dele desacelerar a progressão da barra de todos os personagens incluindo Thanatos e Serafina ele também faz mais coisas ele está causando seu dano extra ele está aumentando o dano com o Lost Canvas ativado também saca ele está reduzindo a cura do inimigo então ele está faltando muita coisa além de tentar apenas neutralizar parabéns o Thanatos e a Serafina retardar o progresso da barra desses dois por isso que eu acho que ele é muito bom mas não apenas isso ele também é excelente para jogar com o Thanatos Serafina você tem planos de jogar com o Thanatos Serafina na sua conta então eu acho que você deveria pensar em ter um Alune também porque se você tem um Alune Thanatos Serafina o inimigo tem o Thanatos Serafina mas não tem um Alune o seu Thanatos Serafina vai usar muito mais ataques de barra então você vai ter um avanço de controle de dano superior ao do inimigo a mesma coisa o inverso você não pegou o Alune você vai enfrentar o Thanatos uma Serafina e um Alune você está com o Thanatos Serafina o negócio ficou feio para o seu lado o negócio ficou feio para o seu lado eu não tenho o Thanatos eu tenho o Serafina é só banir também não porque se você quer jogar competitivamente você quer ter os melhores personagens do game se você ainda não tem o Thanatos Serafina passou da hora de correr atrás desses dois de correr atrás do CR do Thanatos também que hoje para mim é uma das prioridades em questão de competitivo de desbalanceamento o Thanatos é muito desbalanceado comparado a todos os outros atacantes você pode banir mas no momento você vai ter o Thanatos e aí você vai querer utilizar ele ah vai ter um PVP melee não tem banimento vai ter algum evento de PVP não tem banimento ah eu não queria banir o Thanatos ah eu tenho uma estratégia boa aqui e o Thanatos vai ser incluso legal nessa nessa formação mesmo que eu tenha que enfrentar um outro Thanatos então por isso que o Alune opa ele é interessante ele é essencial em todas as contas porque o metagame pede ter o Thanatos serafina em todas as contas e assim o Alune vai ser introduzido nas formações com o Thanatos serafina e se o inimigo não tiver o Alune ele vai estar com um prejuizinho assim não quer dizer que nossa só porque eu tenho um Alune eu vou vencer longe disso olha vem a pena enfim né longe disso mas ele reforça na estratégia é isso que eu estou querendo explanar para vocês e outro detalhe também teremos o lançamento já foi spoilado como eu sei no vídeo da atualização de manhã o CR da Artemis para a semana que vem isso quer dizer que o Alune ele também é uma ótima unidade para jogar com a Artemis que é outro CR roubado então vamos dar tiro no Corvo que é o Corvo que vai trazer a cartinha do Alune para a gente então o CR prioridade hoje seria Artemis se você quer jogar competitivo seria Tarantão e os dois combinam demais com o Alune saca então por isso foca no Alune se você tem condições é a dica que eu estou passando para vocês apenas uma dica não estou dizendo que é obrigação pegar o Alune mas é somente para caso você não tenha refletido sobre isso já passei bastante informações para vocês até que já pesquiu aqui está legal agora começou a melhorar eu passei da metade dos fragmentos agora já estou cansado de falar porque estou praticamente sem ficar pausando aqui 5 fragmentos estamos com 90 fragmentos eu tenho mais 3 fragmentos para pegar lá no nosso da legião deixa eu até pegar lá já de uma vez para que eu não flop depois peguei com 150 e perco 3 fragmentos vamos ver o tanto de tiro que eu estou aqui o negócio não está bonito já passou de 300 440 vamos pegar a restituição de 450 nossa será que ele vai vir com 600 ou 650 nossa sangrou a conta ainda bem que eu tenho bastante diamante aqui vai sangrar a conta outro detalhe importante também para quem pegar o alônia com pouca geminha por exemplo esquipar o alônia mas está pegando as gemas temporárias diariamente lá no evento do reparo dimensional eu dou a dica a cada 10 tiros vocês gastam a cada 10 gemas temporárias você gasta 10 para que você tenha uma restituição de 3 gemas definitiva sem prazo de validade já fica uma dica para quem está esquipando já pegou alônia e parou de dar tiro ok só para você não perder a vibe das gemas temporárias que a gente está ganhando lá diariamente então beleza vamos lá já vamos chegar no 100 cadê você alônia cadê você alônia 99 fragmentos 99 cara eu acho que eu tinha saco 180 gemas não é possível que eu vou zerar essas gemas aqui também vai dar 600 gemas a win em personagem SSX é tenso opa 5 fragmentos já deu uma melhorada já deu uma melhorada agora eu estou querendo um alônia para fazer alguns testes também bem inusitados com vocês vamos ver como vai sair esses testes vamos ver outro detalhe também no Jamiel vamos ver a adesão do Jamiel no servidor global a gente sabe que no Jamiel a galera é mais dedicada então vamos ver se todo mundo vai jogar com o alônia e ver se o win rate também sem a build de tapinha com o Artemis então esse aí vai ser um privilégio aí da gente poder ver a build da Artemis sem Artemis porque lá no servidor chinês como a Artemis chegou junto com o alônia no primeiro Jamiel então todo mundo usou o alônia com o Jamiel o alônia com o Artemis e eu sempre quis ver o alônia sem a Artemis do Jamiel eu postei o vídeo ontem mostrando as builds do Jamiel no vídeo de terça-feira mostrando a gameplay do gestalt no Jamiel e infelizmente eles ainda mantiveram a build tapinha com o alônia então vamos ver agora se eles vão usar outra build sem ser tapinha com o alônia eu acredito que sim vai ter principalmente por causa do Shura que é bem legal o Shura com o alônia o Sukiyo o Kannon também e combinam esses personagens com a build tapinha mas vamos ver se eles vão dar alguma outra estratégia a mais eles usarem a build tapinha com o Afrodite Divino sei lá o que eles poderão utilizar e olha muito bom então vamos no aquário aqui porque a gente tem aí o Kamsapuri para chegar deve chegar na quinta ou sexta-feira obviamente eu vou dar prioridade para o vídeo do Kamsapuri mas se não sair o vídeo do Kamsapuri deve ser o vídeo de amanhã avaliando aí o alônia nos duelos galácticos vamos ver o que eles estão utilizando do alônia aproveitando que ainda não tem o CR dela da Artemis para a gente verificar o desempenho dele aí também vários orfeus aqui 121 fragmentos por enquanto eu espero que o aquário não congela os fragmentos em 1 que continue vindo 4 ou 5 eu acho que vou pegar uns 650 gemas hein veio mais 3 faltam 26 fragmentos no momento coitado dessa galera que dá almo cara só de pensar que eu devo pegar esse alônia com umas 350 gemas na minha conta principal e aqui eu estou pegando ele com 600 gemas ou mais né a gente vai ver o sangue fugir nossa ainda vai ter que ficar excluindo esse tanto de personagens que vai lá para a caixa de e-mail pior que eu upei bastante o librinho roxo para como é que se diz não ir para tanto para a caixa de e-mail mas aqui foi 600 né não foi um pano não tem 200 librinho roxo para separar esse tanto de food mas eu acho que agora eu devo deixar todos por 5 aqui na minha conta secundária que que aqui o negócio está bruto eu pensei em fazer live da minha conta secundária mas no momento que eu estou gravando já está no horário o DG aqui também né estou gravando já é mais de 2 da tarde ó e vai dar para pegar mais um por amizade hein economizamos dois librinhos muito bom mas eu vou preferir pegar avaliar mais o alone top tier né porque essa conta aqui alguns testes se for para dano não rola então vamos ver o tanto que foi aí caro pegar esse alone aqui na minha conta vamos lá ver a última vez a animação dele ali não ficou tão bonito assim não né aquela explosão bem quadriculado então vamos lá então veio aí o alone finalmente quantos fragmentos aqui vamos ver se eu cheguei no 650 ou não tem que subir 3 amizade dele cadê aqui invocação temática ah velho eu vou dar mais uns 10 tiros aí diariamente né nos outros dias para pegar restituição de 650 né vou pegar 15 fragmentos de livro azul mais 15 gemas vou gastar 30 para ter 9 de restituição mais 15 24 então vou ter um prejuízo de 6 gemas para pegar 15 fragmentos de livro azul 300 flores XP eu nem conto então tá super válido além de ter ali o reparo dimensional que a gente tem que gastar algumas temporárias como eu disse para vocês também é infelizmente vou ter que fazer aqui o meu resgate disso tudo aqui então né vamos desembolar isso aqui já já mas é isso esse aí então foi aí a minha sumonação do nosso Alonizinho até que não pô foi caro pra caramba né mas pelo menos veio uma cópia dele e assim eu vou conseguir economizar dois livros e comenta aí você já deu seu all-win no Alonio ou não qual as suas expectativas sobre ele se tem mais algum bug alguma dica referente aos eventos que eu citei aqui também deixa aí nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri